E escrevo, porque não quero ser anulado, porque precisamos todo santo dia inventar, reinventar alguma forma de significado para a vida. Bem-vindos ao albergue, eu sou Edilane e eu sou Aline, esse albergue no teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Arrimo. Arrimo conta a história de várias mulheres que são Arrimo de família, ou seja, as mulheres que sustentam propriamente dito suas famílias, as que evitam que seus filhos sofram tanto com a miséria como podem passar fome, passar necessidades básicas e ainda assim muitas vezes elas acabam falhando, não por querer, mas pela sociedade e pelo sistema que nós temos, infelizmente. Penso nas muitas mulheres como minha mãe, que viveram e vivem a mesma condição de anulação. E apesar de ser um assunto super sério e super tenso, eles conseguiram fazer de uma forma muito suave através das músicas. As músicas eram tocadas ao vivo e davam um clima a mais para a peça. E as letras eram super fáceis, então me dava vontade de acompanhar eles junto com a peça, sabe? Além das músicas conduzirem a peça e nos contar um pouco mais sobre o que se tratava, elas também eram em formato de cantiga. Então, não era uma música qualquer ou de um gênero qualquer, era um formato de cantiga que nos remetia justamente onde o autor e o diretor queriam nos levar. Que era ali na Amazônia, numa casa mais pobre, naquela região ali, enfim, queria nos situar melhor. E tem um momento da peça que o narrador, ele vai falando tudo que está acontecendo. Só que eu fiquei imaginando que ele ia falar, tipo, ela está lavando a roupa. E aí a pessoa ia fazer o gesto de lavando a roupa. E ela não, ela está simplesmente vivendo. Achei interessante não fazer essa coisa literal. Assim que a gente entra na peça, na sala em que nos foi apresentada a peça, a gente já sente-se climatizado. Porque o cenário é impecável. Ele é incrível. Ele é uma tenda linda, cheia de retalhos de renda. E é uma tenda feita de madeira. Então, o cheiro da madeira fica presente o tempo todo. No momento eu pensei, nossa, esse cheiro de madeira forte desse jeito me faz salivar. Porque sabe aquele cheiro de madeira virgem, daquela madeira que acabou de ser cortada? O cheiro é esse. Então, você fica já se sentindo, caraca, estou em outro mundo. A iluminação é uma outra parte que é incrível. E a iluminação também ambientando tudo ali, nos deixa naquele clima assim gostosinho para receber aquela peça. Foi do Décio Filha. E é impressionante como o texto se torna atual. Infelizmente, dá uma identificação muito grande. Porque seria bom que ninguém passasse por isso. Mas a gente percebe, até os dados do IBGE comprovam que esses números têm crescido. O último censo do IBGE concluiu que há 13,5 milhões de miseráveis no país. É um número que ultrapassa, para você ter noção, a quantidade de habitantes da Bolívia. A peça, ela nos mostra uma pobreza muito crua. Como que aquela mãe consegue, apesar da pobreza, colocar algum pouco de comida na mesa? Fazer os seus filhos terem um mínimo de roupa? E aí, até tem um relato sobre... Ah, eu tinha vergonha de ir com tal roupa para a escola, porque os outros tinham isso, tinham aquilo. A gente saiu da peça, eu comentei com a neném que um pouco antes, acho que no ano passado, estava conversando com um tio meu, e ele contando como que era a vida deles antes, né? Como que era a marmita que ele levava para o serviço, quando ele tinha seus 14, seus 13 anos, que era quando eles começavam a trabalhar antes, né? Ele fala que a minha avó colocava um arroz na marmita, e por cima colocava manteiga derretida. Porque era a mistura que eles tinham, não tinha mais nada. E ele contou até um caso que foi bastante chocante para mim, assim, que me deixou bastante emocionada quando ele contou, que um dia ele levou, e ele adorava bolinho de arroz. Adorava, era incrível, assim, um prato incrível para ele. E um dia ele levou arroz com bolinho de arroz. E um colega, né, do serviço dele começou a zoar ele. Ah, eu não sabia que arroz era mistura agora, fazendo bolinho de arroz por que, seu pobre, coisa assim. E nesse momento ele foi para o cantinho, todo constrangido com a pobreza dele. E todos os outros amigos, exceto esse maldito, deixou um pedacinho da sua própria mistura na marmita dele. Olha, está muito perto da minha, quer dizer, é a minha realidade, né? É o meu tio, é uma geração assim, é o irmão da minha mãe. Olha o que eles passaram, isso é o que ele me contou, mas minha mãe também passava por coisas assim. Ela teve um outro tipo de superação da pobreza, então ela não nos conta com tanta frequência que ela passou. E ele nos contou esse dado e foi muito marcante para mim. Porque está muito perto, está aqui, eu conheço ele, eu convivo com ele, olha o que ele teve que passar. E fora um monte de outras histórias. Então, a pobreza é, sem dúvida, o pior efeito colateral do capitalismo. A desigualdade social é um lixo? É um lixo. Mas se tivesse uma pessoa muitíssimo rica, cagando dinheiro, desculpa a mamãe, mas que tivesse cagando dinheiro, e outra pessoa que tivesse conseguindo sobreviver bem, podendo comer bem e morar bem, está tudo bem, você não precisa ser rico, sabe? Eu sei que é um pouco discrepante com relação a quem luta contra o capitalismo, mas o capitalismo é tão horrível, ele deu tão errado, ou como diriam alguns amigos, ele deu certo, porque esse era o projeto do capitalismo, era que houvessem miseráveis, que as pessoas morrem de fome enquanto há desperdício de alimento no mundo. Existe produção de alimento suficiente para alimentar todo mundo. E por que essas pessoas não são alimentadas? Interessante, né? Como a Lidy falou, aconteceu na nossa família, infelizmente acontece ainda hoje, e assim, na peça eles falam muito disso, da miséria, de tudo, e tem um momento que ele está falando lá da tragédia que está acontecendo, e daqui a pouco eles vão cantar. E é exatamente isso que o brasileiro faz o tempo todo, né? Está passando pela maior dificuldade, mas não, vai melhorar. Aquela fé que o ser humano, principalmente o brasileiro, que eu não conheço muito dos estrangeiros, então eu falo aqui do meu povo mesmo, e eles têm essa fé de que vai melhorar, que vai ser diferente, que a gente tem que ter força, tem que estar feliz para conseguir as coisas, e como consegue, né? Como consegue essa força toda? Jesus às vezes se disfarça de mendigo para testar a bondade dos homens. E outra coisa que fica bem enfatizado é a importância que a mãe dá ao estudo. de você precisa estudar para ser alguém melhor na vida. E eu ouvi isso a vida inteira. Que a minha mãe sempre falou, você precisa estudar para você ser alguém melhor. Sem estudo você não é ninguém. E como pode, gente, uma pessoa, principalmente na peça, né? Que vivia na miséria, ter essa consciência? Porque é real. Só o estudo pode nos tirar de onde a gente está. Só o estudo pode fazer com que a gente dê um passo à frente. É por isso que estão tentando sucatear a nossa educação. Por isso que estão tentando militarizar a nossa educação. Para que tirem da gente o senso crítico. Para que tirem da gente essa percepção de mundo. Para que a gente só consiga ver as coisas pelo mundo, pelo jeito que eles vêm, pelas óticas deles. Então, ela ali, aquela mãe, paupérrima, sabia que o estudo era a saída. Isso é incrível, né? E é interessante o quanto essa peça, ela consegue falar disso mesmo, da abordagem de tudo, de todos os assuntos, de todas as coisas que não deveriam mais existir no nosso país. E ela consegue passar isso de uma forma muito tocante, muito suave, apesar de tudo isso. E nós estamos falando de mãe, de mulheres, né? E por quê? O que acontece só para o dono dos pais. E é isso. É o mesmo assunto que eles conseguem abordar na peça. A gente estava falando sobre a desigualdade social e tem uma frase muito interessante na peça que eu vou ler para vocês. Só é permitido chegar aonde a solidariedade do rico permite. E é exatamente isso, né? A gente só tem as coisas mediante o que o rico, o que o poder lá em cima nos deixa ter. A peça, ela tem três pessoas no elenco. E essas três pessoas do elenco, elas vão contando as histórias de vida deles. Tipo, aconteceu isso comigo, minha família era assim, minha mãe era tal. E essas histórias, tem um dado momento que a gente fica confuso. Será que eles estão narrando a história de uma única pessoa? Ou será que são três histórias diferentes? E aí fica a mensagem. A miséria, ela é igual para todo mundo. Independente da vivência que você teve, você vai passar pelas mesmas coisas quem está ali na linha da miséria. A peça, resumindo bem, é uma peça que fica assim, uma história muito forte, mas contada de um jeito muito bonito. Eu achei incrível. Eu achei tocante e muito emocionante mesmo. Então é isso, pessoal. Obrigada por terem assistido até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, tudo arroba albergo 72. E como a gente sempre fala por aqui, vão ao teatro, tchau!